Foi dada a largada para a Expo Direto Cotrijal 2020. O lançamento da 21ª edição da feira, que ocorre de 2 a 6 de março em Não Me Toque, reuniu autoridades e representantes de entidades do agronegócio em Porto Alegre. Já consagrada por trazer o que há de mais moderno em máquinas e implementos agrícolas, a Expo Direto vai contar com uma grande novidade este ano, a Arena Agro Digital. Um espaço para reunir empresas e startups de tecnologia voltadas para o agro. Nós somos referência em agrotec e a gente quer aproveitar ainda mais essa nossa expertise para gerar mais desenvolvimento a partir da nova economia, da inovação da tecnologia aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul. A agricultura familiar também é um destaque da feira, que vai contar com o apoio do governo do estado. O Rio Grande do Sul vai patrocinar para a Expo Direto por volta de 150 a 200 mil reais para toda a estrutura do pavilhão da agricultura familiar lá em Não Me Toque. Então vai ser uma das maiores feiras do nosso estado também, com esse grande palco para a agricultura familiar. E claro que nós vamos estar presentes. E claro que nós vamos estar com o uso do pavilhão da região, com esse grande palco para a agricultura familiar. Obrigado.